E aí minha turma massa do canal Cleber Bass, trazendo aqui as últimas informações sobre o caso da Larissa, uma das vocalistas do Masturisco Leite, que chocou ontem os fãs e o mundo do forró ao falar que sofreu um abuso sexual por um dos integrantes da banda. Gente, vou trazer aqui as últimas informações, tem show pra ela hoje, tá bom galera? Então confira o vídeo, fui! Bom povo, boa tarde, acabamos de chegar aqui em Areis, Rio Grande do Norte, viu? Só pra dizer que tô bem na medida do possível, tomei a medicaçãozinha pra dormir, tô meio mal. Tô falando abuso, mas assédio, entendeu? Assédio, assédio, abuso, tô falando tudo nessa mesma linha, entendeu? E algumas pessoas também, tá chegando aqui uma mensagem, perguntando se vieram todos. Tá dando certo, então. Era isso que eu queria, alertar as pessoas, alertar os familiares, as famílias, sobre quem colocar dentro de casa, entendeu? Por mais que conheçam antes, ninguém nunca sabe dar a cabeça de ninguém. E essas pessoas, pra um show de hoje, sim, todos. A Renata estava doente semana passada, mas graças a Deus ela melhorou, dessa gripe aí, né? Que agora ficou, que gripe horrível, infeliz. Graças a Deus ela conseguiu vencer isso também. E hoje tô rolo e acho que eu vou dormir agora, tenho certeza que eu vou dormir agora. Mais tarde que eu vou me levantar pra eu me arrumar, lavar cabelo, essas coisas. Só não consegui comer direito, mas enfim, faz parte, né? Hoje o forró vai continuar do mesmo, todos estarão recebendo vocês. Nós estaremos recebendo nossos fãs, claro, da mesma forma de sempre fazendo o show de sempre. Se nem semana passada eu não deixei abalar nada no show, entendeu? E essa semana é que a gente vai dar o gás mesmo, tá bom, meus amores? Muito obrigado. E um dia eu vou conseguir responder todas essas mensagens. Um dia eu vou conseguir. Agora eu vou descansar.